Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabalama aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rockt. E galera, nesse vídeo aqui estamos para um vídeo diferenciado, aonde eu vou usar aqui mod. E nesse mod que coloquei aqui no jogo, que altera a textura, né? Eu estou jogando com o carrinho do Relâmpago Marquinhos, ou melhor, o Relâmpago Marquinhos. Olha só que sensacional que ficou! Ficou muito parecido, esse aqui é um mod de textura para o Jäger. Nesse caso, galera, eu estou usando a Alpha Console do Bakes Mod, que é um plug. E qualquer pessoa que vê eu jogando dessa forma nas partidas online, para eles é como se eu estivesse com customização default. Eles não conseguem ver que eu estou com esse decalque aqui do Relâmpago Marquinhos, né? E só aparece para mim, até porque eu alterei aqui e tudo mais, o mod no Bakes Mod, tudo bonitinho, né? Eu vou deixar o link da textura aí na descrição, só dá para fazer isso para a galera aí do PC. Isso através do Bakes e do plug Alpha Console. Mas olha que bonitão, cara! A gente vai jogar de McQueen, vai ficar muito legal. E sério, eles têm que no futuro fechar uma parceria e tacar realmente o carro do McQueen no jogo. Seria sensacional, sério, seria muito engraçado. Mas enquanto isso, a gente tem que usar mod, né? Então bora jogar uma partidinha aí e diga aí nos comentários o que vocês acharam desse mod. Bora lá, galera! Ó, já estamos conseguindo uma partidinha, meu sério, a textura está sensacional. É logo uma ranqueada isso aqui, gente, não é casual. E casual você vai jogar, a galera começa a quitar quando você faz gol. Então, nossa, é uma beleza. Bom, vamos ver aqui se a bola vai sobrar. O cara tirou bem. É aquilo, nesse caso eles estão me vendo como se eu estivesse com o Jäger default, né? Padrão. Eles não conseguem ver a textura do Relâmpago Marquinhos. Deixa eu chamar de Relâmpago Marquinhos que é mais engraçado, gente. É só se também do que fala McQueen. Bom, já vai acontecer uma zera bola sobradinha, só deu um toquezinho de costa mesmo. E o meu parceiro que está de feneco já conseguiu colocar a bola lá dentro. Ó, dividi. É aquilo, se vocês deixarem bastante like, eu faço outros vídeos usando decalques customizados aqui no jogo. Acho que também tem o decalque do carrinho da Dinoco, dos carros também. Mas sério, eu gostaria muito que eles fechassem parceria oficialmente e colocassem no jogo. Nossa, a bola não entrou. Ainda bateu num cara e já tomou contra-ataque. Tá, o cara freou ali. Beleza, meu time tirou. Boa. Será que vai sobrar? Nossa, eu quase fui explodindo o cara defendendo o Predict. Ó, eu joguei no meio. Acho que meu time voltou porque ele estava sem bucho. O cara fez mó defesaça ali. Isso porque eu quase fui explodido antes. Pulei na hora certinho também. Não tinha muito o que fazer. Esse cara joga bem, tem que ficar esperto. Ai, não consegui dar mais um toque. Desculpa, teammate. Ele foi bem na bola. Isso é da hora essa carinha também ali do decalque se mexesse, meu. Bom, 2x0, a bola sobrou ali. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas marcamos gol com o McQueen. É isso. Olha só os detalhes desse carro. Acho que os dois do time adversário ficaram sem bucho. Deve ter tido também uma fase de comunicação no time deles. Consegui dar um toquezinho. Ó, o cara levantou a bola. Vou voltar pra pegar bucho. Passback? Vou jogar aqui na parede. Tá, ele vai na bola. Eu fui? Uh, quase. Mais uma save deles. Não vou conseguir aqui completar. Não consegui pegar o rebote. Vou tentar cruzar agora pro meu teammate. Só um toquezinho. Hum, na trave. Eu não vou, que é muito arriscado. A cara tirou de mim. Boa. Vou levar aqui pra parede. Dá mais um toque. Tá no meio. É pressão nos caras, meu. Vou fazer cachalho nos caras. Será que a cara vai levantar? Não. A bola levantou sozinha por causa do balsa ali. Mas foi eu e meu teammate ali na bola agora. E ele foi explodido. Eu vou em cima. Tá, bampei o cara em vez da bola. Mas deu bom. Nossa, dividi. Não consegui ganhar dividida. Só um toquezinho. Uh, não sobrou no meio. Não conseguiu fazer o clear. Dividi. Olha em cima, teammate. Boa. Bateu em mim. Nossa, eu bumpei o cara ainda, sem querer. Não pensei que ele ia fazer o passo e não fez. Ó, sobrou. Chutei. O cara vai defender e defendeu. Os caras tão goleiros, hein. Agora eu tenho como pegar. Ah, tá na versão também. Claro que eu não tenho como pegar, né. Porque a bola não foi para o gol. Foi na trave logo. Será que ela desce? Opa. Opa. Ai, tô aqui pra trás. A bola já tá com o ultimate. Vamos continuar pressionando. Só que tem que tomar um cuidado pra gente não tomar um gol de contra-ataque do nada. Tirei de um. Aí, afastei. Vou sem boost mesmo. Tentar roubar esse boost aqui deles. Mas não consegui manter a jogada. Boa. Ai, fui bumpado, não. Explode um. O cara vai estourar. Ai, consegui dividir novamente. Só que essa última dividida eu não ganhei. Errei. Desculpa. Já peguei aqui. Ah, os caras deram power face no final, pô. Beleza, GG. Aí, tamo com o carrinho. Bora jogar mais uma partidinha, vai. Isso aqui vai ter que ir rapidinho. Bora lá. Bora lá, galera. Achamos que partida. Só vamos de relou pro McQueen. O café aqui foi... Bem no meio. Ó o cara já. Foi num sisinho, deu um toquezinho. Agora o cara errou. Joguei no meio, mas o ultimate consegue chegar. Acho que não. É, o cara tava mais perto. Tá fora. Só dominar. Cliquei pra frente. Meu ultimate vai nela. Aqui é minha. Deu um toquezinho no alto. Força a defesa do cara. Só fazer. Ah, e o ultimate deles se recuperou muito bem na jogada pra bloquear meu ultimate. Ó o passback. Passback? Perfeito. Nossa, errei agora. Fui prever também que ele ia dar um toquezinho para o lado. Acabou errando. E golaço agora. Que duck. Deixa eu ver. Deixa eu ver a jogada? Caramba, golaço. É, o cara tá de skyline, meu. É o McQueen e o galera do Velozes Furiosos. A primeira partida. Que loucura, hein? Nossa, a bola ainda entrou. É como que eu fui em cima ali, né? Atrás ficou tudo aberto. O cara só chutou de longe e a bola entrou direto. Nem vou nessa bola. Porque eu não tinha um boost. Nossa, o bossizinho. Quebrando. Hum, cara errou. Boa! Cheguei primeiro. O time já avançou para tentar fazer algo, mas os caras não deixaram. Bloqueei. Nossa, o cara ainda ganhou, meu, a dividida. Não pego. Obrigado, atravessão. Atravessão salvou demais dele. Meu toque foi fraco. Esse bambou. Toquei do lado. Ele consegue chegar quase. O cara fez passezinho. Nossa, o cara errou. O gol tava aberto. Ai, tentei chegar primeiro. Os caras bloqueando, dividindo todas as nossas jogadas. Os caras não tão deixando a gente avançar. Deixei. É, o Sky, o Nicole ali, ele deu uma bugadinha na jogada. Quase que a gente toma. Acho que eu não chego nessa bola. É. Eu tô zerado. Hum, tomamos o segundo gol. Nossa, o segundo gol que a gente toma nessa partida é de chute de longe. Ficou no meio. Boa. Tentar aqui acelerar. Nossa, bloqueado. Os caras não conseguem chegar quase. Uh, deu fake. O cara deu fakezão. Ok, aquela coisa aí. Poderia ter feitura direct, né? Acho que foi isso que os caras imaginaram. É, a bola só passou. 2x2, vamos. Vamos, tem jogo ainda. Nossa, tá no meio. O Nicole não confiou muito no passe. Tá lá. 3x2. Abenção, você vai arrecer um open? Ia ser triste. A gente disparou o maior contra-ataque. Porque um deles fez o passo, né? O outro foi pra tentar finalizar no meio. E aí a gente ganhou a dividida. Nossa, eu chutei com a parte de baixo do carro. Aí foi triste. Foi fraco demais. Parecia uma esponja bater na bola. Desviou. O cara tentando ver me explodir. Eu errei a bola. Voei mal. Opa. Opa. Nossa, ainda foi explodido. Quase que bati de volta nele. Ele dunca. Sem querer. Boa. Afastei. Nossa, sobrou. Só fazia. Ai. Ele dominou muito fraquinho ali. Meu passo foi fraco também. E lá vem os caras de novo. Boa, time. Vamos explodir um deles. Olha lá, Nicoli. Nossa, quase. Foi pra fora. GGzaço. Partida complicada essa aqui, hein, gente. Nossa, o Nicoli aí jogou demais, meu. Demais mesmo. O golaço que ele fez ali no freestyle dunkzinho foi lindo o primeiro da partida. Ganhamos aqui 3x2. Uma partida bem sofrida, bem pegada. Os caras ganhavam todas as divididas, tudo. E é isso, né, gente. Então, jogamos aí de Relâmpago McQueen. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e fui. É nóis. Abraço.